Grandes oportunidades para você aqui na 1 Negócios Imobiliários e hoje o Rodrigo vai começar falando de terrenos, Rodrigo. É isso aí, para você que quer investir ou para quem está procurando construir, a 1 Negócio Imobiliário sempre tem uma boa oportunidade aí para vocês em terreno e em condomínio. Para começar a residencial Cidade Jardim, lotes a partir de 360 metros quadrados, uma ótima localização ali na Zona Sul, próximo aos vilagens, Espacio Verde, um lindo condomínio aí para você que entrega no segundo semestre de 2015. A outra oportunidade que temos aí também é entre várias, residencial Alphaville, lotes a partir de 450 metros quadrados, entrega agora em fevereiro, lazer completíssimo, está lindo esse empreendimento. E ainda temos lotes direto do incorporador parcelados em até 48 meses. Fazendo só grandes oportunidades, você é o endereço da 1. Rua Júlio Maringoni, 1228 Sala 1. O telefone? 320-69005. A 1 Negócios Imobiliários.